O corpo do homem foi encontrado por um morador da área que foi tirar a sair em uma área de Igapó, no Paraná do Ariaú, que fica cerca de 15 minutos de barco de Iranduba. Logo que o corpo desse homem foi avistado, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionada para fazer os trabalhos ali de retirada dessa área de Igapó. Esse homem vestia uma bermuda jeans de cor azul e também foi encontrado com uma camiseta de cor preta enrolada no pescoço. Ele também tinha uma tatuagem de tigre na perna esquerda. Uma das características que levou a equipe dos bombeiros a descartar que fosse o corpo do paraquedista Luiz Henrique Cardelli, que está desaparecido desde o dia 15 deste mês. Essa informação também foi confirmada pela ex-esposa do Luiz Henrique Cardelli, Jéssica Santos. O corpo deste homem, que foi encontrado nessa área de Igapó, foi removido para a sede do Instituto Médico Legal, que fica na zona norte da cidade.